Eu estou ao vivo com o repórter Washington Luiz, que vai falar, ele está no Vale do Mamanguape, vai falar sobre o lançamento dos livros Momentos Poéticos, de autoria do juiz Ricardo da Costa e governante da Paraíba, do desembargador Marcos Cavalcante. São dois livros e o Washington Luiz vai trazer informações aqui para a gente ao vivo agora. Bom dia para você, Washington, bom sábado e um bom programa também. Muito bom dia, Betinho, muito bom dia a todos do Cidade de Ação. O Vale do Mamanguape vive neste sábado, num momento diferente. Inclusive, nós contamos aqui neste Teatro Fênix, no centro de Mamanguape, com a presença de Samuca Duarte, está aqui conosco, daqui a pouco ele participa também aqui do Cidade de Ação, mas a data é de fundamental importância. Várias autoridades poéticas, artistas, foram homenageadas com medalhas importantes, através da ALCA, que é a Academia de Letras aqui do município de Mamanguape. E a quarta festa literária, que está sendo promovida aqui no Teatro Fênix. Com a presença de diversos ilustres, além do juiz Aloysio Bezerra, o doutor Marcos Cavalcante, que daqui a pouco fala conosco também, e diversas outras autoridades aqui no Vale do Mamanguape, Betinho, nós temos aqui uma riqueza de poetas, de escritores, e uma história bonita que faz parte hoje do estado da Paraíba. E este teatro onde nós estamos, também já revelou, através da Academia de Letras de Mamanguape, diversos acadêmicos aqui do Mundo. E este livro que eu mostro para você agora, Momentos Poetos, que é de autoria do doutor Ricardo Freitas. Doutor Ricardo Freitas, que é filho natural de Oliveira. Oliveira, o cidadão de Póstuma Pocinhos. E na fala dele, no momento em que ele apresentava o livro, nos emocionou, porque ele leu, ele acompanhou desde a sua história, até chegar magistrado, como titulado A Terceira Vara da Família, uma história belíssima, acompanhando vários escritores, José Lindo Vila, José dos Anjos, enfim, o prefácio que traz também a assinatura do doutor Marcos Cavalcante. Ao vivo, nós vamos conversar agora com o doutor Ricardo. Muito obrigado por nos atender, doutor Ricardo. Bom dia, estamos ao vivo. O que representa este momento para o senhor? Queria que o senhor pudesse falar neste momento para os telespectadores da TV Arapuã. Bom dia a todos, aos telespectadores da nossa querida TV Arapuã, que transmite agora também através da Band. Este momento é um momento ímpar na minha vida, um momento de realização pessoal, com o lançamento deste livro, Momentos Poéticos, que conta a história de toda a minha vida, em versos, em poesias, em poemas, que venho elaborando desde a adolescência, desde a minha adolescência. Agora, doutor Ricardo, eu cheguei aqui a ler alguns poemas, o senhor fala com coração, e o poeta, que é poeta, ele não só escreve, mas ele transcreve aquele sentimento dele através do verso. Exatamente, a poesia, o poema, ela transmite toda a emoção, todos os sentimentos que nasceram naquele momento, em que você passa, então, a ter aquela sensação de uma missão a cumprir, que é transmitir para toda a sociedade, aquele sentimento, aquelas emoções, que fluem naturalmente ao longo dos tempos, ao longo das adversidades, das alegrias, das realizações e de toda a história da vida de um ser humano. E muita gratidão por todo esse convite que nos foi feito aqui pela Alca, no Vale do Mamanguape, e agradecimento também de gratidão à TV Arapuã por essa transmissão maravilhosa. Onde é que nós podemos encontrar esse livro em João Pessoa? Este livro está à venda na livraria do Luiz, no Mag Shopping, de lá em João Pessoa, na cidade de João Pessoa. E estamos à disposição. Ricardo, muito obrigado pela participação e parabéns pelo livro, belíssimo. Por sinal, recebo os parabéns do nosso diretor-presidente João Gregório, que fez questão de ir aqui no ponto, parabenizá-lo por essa beleza, fez uma capa maravilhosa, que traz, inclusive, a assinatura da sua filha, né? Exatamente. A minha filha foi autora desta capa desse livro, estudante de arquitetura, Mariana Freitas. E eu agradeço também a João Gregório, que é o comandante maior desta nossa querida TV Arapuã. E agradeço a você, o Rocha Luiz, também pelas referências que fez no meu livro. Muito obrigado, viu? Bom dia aos telespectadores e espero que gostem da leitura. Muito obrigado, doutor. Então está aí, Betinho. Eu vou retornar a você e daqui a pouquinho volto a chamar mais uma vez, porque o Samuca também participa aqui com a gente. Ele está aqui nesta solenidade. Voltamos também a conversar com o doutor Aloysio, que está aqui conosco, o doutor Marcos Cavalcante. É uma manhã belíssima. Aqui já foram homenageados, inclusive, o Roberto Tuaregs, que é filho aqui da cidade de Mamanguapa. Eu não sabia, mas o Roberto Tuaregs foi homenageado com a medalha. Aqui, várias tribos indígenas também foram homenageadas. Pessoas que têm um trabalho de literatura importante aqui no Vale do Mamanguapa estão sendo homenageadas na manhã deste sábado aqui na Princesa do Vale, que é conhecida a cidade de Mamanguapa. Eu volto com você. Valeu, valeu, Austin. Parabenizar por essa iniciativa e por esse evento maravilhoso, trazendo, inclusive, a literatura que nasce na Paraíba, mas que aí é sem fronteiras, vai expandir para todo o Brasil e para todo mundo. Daqui a pouco, o Austin volta ao vivo com mais informações, trazendo mais detalhes sobre esse evento tão importante e tão bacana. Olha só, pessoal, eu deixei uma foto lá.